A Metamask, uma das maiores carteiras de criptomoedas do mundo, liberou nesta sexta-feira a compra de criptomoedas através do Pix para clientes brasileiros. E o que está todo mundo se perguntando é se isso é bom ou se é ruim, e é sobre isso que falaremos agora. Fala pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. E se você gosta desse tema finanças e criptomoedas, aproveita para se inscrever nesse canal, ativar o sino de notificações, deixar o seu like, deixar um comentário e vamos ao vídeo. Bom pessoal, é uma ação inédita, a Metamask anunciou uma integração com o Pix, e dessa forma o real passa a ser a primeira moeda fiduciária a ser utilizada e custodiada pela carteira. Com a atualização, será possível comprar criptomoedas direto dentro da carteira, na verdade as criptomoedas de todas as redes com suporte na Metamask. Com a integração ao Pix, os usuários podem comprar criptomoedas com o real diretamente da carteira, sem precisar deixar o aplicativo. E também é possível realizar as compras através da extensão da Metamask para navegadores no computador. Em vez de usar um corretor, os usuários podem comprar criptomoedas de modo instantâneo, direto na Metamask para explorar a Web3, diz a nota que divulgou a novidade. O novo serviço da carteira administrada pela empresa CoinScience é fornecido pela MoonPay, uma provedora de pagamentos com criptomoedas que foi integrada à Metamask no início do ano. Na primeira vez que o usuário for usar o serviço, deverá fazer um cadastro diretamente com a MoonPay. Entre as criptomoedas disponíveis para compra estão o Ethereum, BNB, Matic e outros tokens das seguintes redes, Ethereum, Polygon, Binance Smart Chain, Avalanche, Sechain e Celo. Bom, e agora é a hora que você me pergunta se isso é bom ou se é ruim, e eu te respondo que depende. Já foi comprovado que a Metamask declara informações para instituições governamentais. E se você pretende usar o Pix para comprar criptomoedas na Metamask, já tenha certeza que eles vão vincular a sua conta bancária e a sua carteira. Então, para essa questão de privacidade, talvez muitos usuários não vão querer aderir. Mas caso isso não importe para você, ou seja, você não esteja nem aí para isso, aproveita essa facilidade que eles estão proporcionando, sem esquecer de fazer os seus informes à receita. E é isso pessoal, muito obrigada por terem assistido, deixe seu like nesse vídeo e até mais.